Sejam muito bem-vindos a Chicago, e nesse vídeo vamos contar para vocês o que fizemos por aqui com baixo custo. Chicago, as margens do lago Michigan e Irinóis, é uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Famosa pela arquitetura ousada, ela tem um skyline repleto de arranha-céus, projetados por arquitetos famosos de várias partes do mundo, em várias épocas diferentes. Mais de 60 milhões de pessoas de dentro e fora dos Estados Unidos visitam Chicago a turismo todos os anos. A cidade tem uma estrutura muito receptiva ao turismo e atende diversos tipos de público. Tem muito a ver e fazer na cidade, tem programação para todo tipo de orçamento, e vocês sabem que nós sempre visamos viajar na economia, e assim podemos viajar mais. Então vem com a gente em um tour completo, com baixo custo, por Chicago. Estivemos em Chicago por dois dias, e no primeiro dia, Thais e Vander nos guiaram por todo o rolê. Chegamos lá de carro, estacionamos bem no centro, e dali fizemos tudo a pé. Já no segundo dia, estávamos sozinhos, fomos de metrô, descemos na Union Station, e também depois fizemos tudo a pé. A cidade é muito fácil de caminhar, tudo é relativamente perto, e o metrô é uma ótima opção se você quer andar menos. A nossa primeira parada foi em um prédio chamado London House. Em um dos últimos andares funciona um restaurante, mas você pode simplesmente subir, entrar e apreciar a vista lá de cima. Não cobra ingresso, não precisa consumir no restaurante, e nem mesmo fazer reserva. A vista compensa a cara de pau. Música 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 Seguindo a pé pela Michigan Avenue, uma das principais da cidade, fomos em direção ao Millennium Park, aonde fica o cartão postal da cidade, o The Cloud Gate, também conhecido como The Bean, esse monumento que parece ser feito de mercúrio e que reflete a cidade ao redor. Música E assim que nós vimos o The Bean's aqui em Chicago, porque quando a gente sai para fazer o turismo, é isso que rola. Mas é bom que acontece isso, porque aí a gente tem desculpa para voltar. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Ali mesmo no Millennium Park fica outro ícone da cidade, Crown Fountain, uma escultura interativa onde rostos são projetados em uma fonte e um jato d'água jorra da boca do personagem de vez em quando. É permitido se refrescar na fonte, é a alegria da criançada. Continuando a nossa caminhada pela Michigan Avenue, chegamos até a fonte de Buckham, uma fonte de estilo rococó criada em 1927. Gente, viajar para o Chicago te traz muita cultura, porque eu não sabia que estilo rococó é um estilo francês que significa que vai ter todas essas ornamentações e frufruz e coisas bonitinhas, igualzinho tem aí nessa fonte. Realmente é uma fonte linda, tem três níveis e ela também faz show de luzes e água, que não estava acontecendo no momento. O passeio na fonte, assim como no Millennium Park, é gratuito e vale muito a pena conferir. Dali atravessamos a avenida para avistar o Lake Michigan. Tivemos uma vista linda da cidade, do lago e dos arredores. Tivemos uma vista linda da cidade, do lago e dos arredores. Tivemos uma vista linda da cidade, do lago e dos arredores. Depois de almoçados e recuperados do passeio da manhã, continuamos a nossa caminhada por Chicago e passamos pelo Historic Route 66 Begin Sign, que é o começo da Rota 66, a tão famosa. E ela está meio assim obstruída por adesivos, não dá para ver muito bem. Mas o dia que a gente chegar no final dessa rota, esse registro vai fazer sentido. Então, valeu a pena essa pegadinha turística. Temos uma paradinha na Apple Store da Michigan Avenue e olha que nem foi para ver telefone. Nós passamos lá somente pela vista do Rio, que é incrível de dentro da loja. Além disso, a loja tem ar-condicionado, disponibiliza carregadores de celular e vários bancos para você sentar, descansar um pouquinho e apreciar a vista. A loja dá acesso ao River Explanage, que assim como o River Walk, que fica do outro lado do rio, é uma passarela para caminhar em um nível mais próximo ao rio. Ali há diversas lojas, restaurantes, cafés, locais para descanso e apreciação da vista. De frente da loja, você avista a do Sabre Bridge, uma das diversas pontes que cortam o rio em Chicago e essa é uma das que tem a vista mais bonita. Uma paradinha estratégica no calor de 40 graus que fazia em Chicago naquele dia para tomar um sorvete na loja da Giardelli. Uma loja de chocolates finos, que além de venderem chocolates, também tem taças de sorvetes e milkshakes maravilhosos. A loja é linda, super vale a pena entrar e conhecer. Reenergizados com sorvetinho e muito chocolate, Partimos uma caminhada de mais ou menos 20 minutos até o Navy Pier, um antigo centro de treinamento da marinha que foi convertido em uma área de cultura e lazer. Ali você encontra um parque de diversões, restaurantes, lojas e dali também sai diversos tours de barco para os rios. E vamos fazê-lo amanhã. No Navy Pier sempre tem eventos e atividades, tem também uma cervejaria, tem de tudo para todos os gostos e é muito movimentado e muito gostoso andar por ali. Outro ponto turístico badaladíssimo que não poderia ficar de fora da nossa lista é o Starbucks Reserve Roastery. Nada mais nada menos do que a maior loja da Starbucks no mundo. Localizado na Michigan Avenue, o prédio de 5 andares é todo temático. Cada andar tem uma temática diferente. Além de servir diversos tipos de cafés e bebidas, cafés especiais do mundo inteiro, há também uma sessão de lanches, doces e salgados imperdíveis. Música 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 Começando um novo dia por Chicago, de novo caminhando pela Michigan Avenue, porque sim, essa é a parte mais visitada da cidade. Esta área, também conhecida como The Magnificent Mile, é onde ficam os restaurantes mais badalados, as lojas de grife e as atrações turísticas. Vale muito a pena caminhar por ali. Música Fazer um passeio econômico não quer dizer que nós vamos fugir de todos os passeios turísticos pagos, não é mesmo? Mas nós procuramos escolher muito bem o que faz sentido para nós e também o que vai melhorar a nossa experiência de viagem. Música E foi assim que optamos fazer um passeio de barco pelo Rio Chicago, um tour chamado Tour de Arquitetura. É um passeio de uma hora e meia pelo rio e uma guia foi nos contando as particularidades dos prédios que formam o skyline dessa cidade encantadora. Conhecemos um pouco da história, um pouco das curiosidades e rimos bastante com esse tour super divertido. Nós fizemos com a empresa Shoreline Sightseeing, fizemos o tour em espanhol, você pode optar pelo tour em português ou espanhol, e o tour sai a cada 20 minutos de 3 pontos diferentes da cidade. Super recomendamos a empresa e o link está na descrição desse vídeo. Today's forecast about a sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast, we'll be right back. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, but I can't away. Feels like it's been a freaking bad game. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on breath. Sunny days, sunny day, make rain. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking bad game. Se você está gostando do vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, dá um tapa no belengo e deixe seu comentário. Esse tour que a gente está fazendo é da empresa Shoreline Sightseeing e é muito legal. Chama Arquitetur View e aí ela vai falando particularidades dos prédios que são construídos aqui no Chicago River, que é o rio que corta Chicago e cai lá no Michigan Lake. Então a gente passou por várias pontes em cima desse lago e a cidade é meio construída em torno disso aqui. E é um prédio mais bonito que o outro. Realmente, né, Chicago tem um... A arquitetura é fantástica. É fantástica. E aí você saber particularidades e tal. E a gente está mandando muito bem no espanhóco, está entendendo bem, muito bem. Então, curtimos o tour e recomendamos. Se veio para Chicago, não deixa de fazer isso aqui não, vale muita pena. Não deixa de fazer isso aqui não, vale muita pena. Para nos despedir de Chicago, fomos fazer um brinde num ponto alto da cidade. Um prédio, adivinha onde? Sim, na Michigan Avenue. Se acertou. Onde fica o 360 Chicago, que é uma atração onde você tem vista de 360 graus da cidade. Óbvio, né? Mas pera, ali no andar número 96 fica o Signature Lounge, onde você pode subir, pedir um drink e apreciar a mesma vista sem pagar o ingresso do 360 Chicago. E ainda fica ali apreciando a vista e tomando um gorazinho. Bom demais, né? Mas é claro, se você quiser pagar o ticket, com certeza vale super a pena. Mas nós já estávamos apertados no nosso horário. E subir no prédio e ver a vista de lá de cima já foi o suficiente para nós. Mas é claro que, se não tiver história, não é nóis, né? Não é nóis. Está um sol de rachar, cara. Chegou a 40 graus aqui nesse final de semana. O céu azul todos os dias. Um calorão que a gente não aguentou nem sair de casa direito ontem. E aí quando a gente vem para ver a vista, o que acontece? Está tudo nublado. Mas dá para ver, dá para ver ainda, dá para ver. Dá para ver bastante, dá para baixo. Dá para ver para baixo. A gente toma o drink aqui, olhando para as nuvens, sem problema não. Estes foram os lugares que visitamos em Chicago. Ficamos muito satisfeitos com o roteiro. Muito obrigada, Thaís e Vander, por nos dar essas dicas e por nos levar para passear na maioria desses lugares maravilhosos. Por isso também estamos aqui compartilhando com vocês essas dicas nesse vídeo. Assim você se baseia no nosso roteiro e faz o seu e aproveita o melhor que essa cidade maravilhosa tem a oferecer. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like por aí. E nós nos vemos na próxima semana. Tchau! Tchau!